Bom dia, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos pintar uma maçã vermelha usando amarelo ouro. Siga bem a circunferência da maçã. Um pouquinho de branco para nós, deixar nosso ponto de luz, tá? Usando o nosso vermelho tomate também, tá? Fazendo a nossa parte. De amarelo ouro na... Boquinha da nossa maçã, ou na cabecinha dela, no seio, na parte de cima dela, né? Agora, fazendo o vermelho na parte de baixo da nossa maçã. Jogando esse vermelho para cima do amarelo, tá? Amarelo ouro, olha. Certo? Fazendo as mesclas das tintas, unindo uma na outra. Pessoal, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Nos ajude aí, atingindo nossas metas. Dá uma força aí, gente, para que nós possamos chegar aí aos nossos 10K. Em nome de Jesus. E para chegar aos 10K, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você comente no canal. Eu preciso que você interaja. Eu preciso que você compartilhe e nos dê essa força para nós alcançar mais pessoas. Olha, gente, pondo o pincel no amarelo e mesclando para cima do vermelho, tá bom? Olha. Esse pincel pituar da tigre, o zerinho, tá bom? Muito bom esse pituar. Muito bom mesmo. Super indico. Se alguém quiser, ajuda bastante, tá, gente? Agora, já vamos usar o vinho, tá? E vamos fazer esses contornos aí. Olha aí. Agora, um pouquinho mais do branco para iluminarmos. Um pouquinho mais. Sujeirinha só de branco. Sempre unindo. A gente começa nas bordas, em direção ao centro, mas não atingimos a parte central, tá bom? Um pouquinho mais do amarelo. Gente, as tintas vão sumindo, a gente vai repondo, tá? Um pouquinho do verde pistache. Mas, geralmente, a maçã tem um verdezinho. Nessa parte, aonde fica o talinho dela. Um pouquinho do verde pântano, só para dar um pouquinho mais de profundidade. Mescla bastante. Mescla bastante, fazendo o talinho. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Um pouquinho de amarelo ouro. Um pouquinho de branco. Fiz uma misturinha de verde pântano com o vinho e fiz uma profundidade um pouquinho maior aí na boquinha dela e no talo, tá bom? Para ficar mais profundo. Agora, fiz uns risquinhos com o vinho, tá? Não esquece, meu joinha, gente. Não esquece de dizer se vocês estão gostando. Pretendo trazer muitas videoaulas.